Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu gamigou! Chegando na hora boa! Na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, combinado no Saicaro, Jequitinho, Emucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce, o consagrado Vale do Lítio, e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, chega na hora do almoço, e vai embora na hora do cafezinho da tarde, né? Notícia atualizada, informação e entretenimento, tem aqui no BG! É, tem assinatura da Pioneira TV Leste, eu te convido, vem! Isso aí, vem com a gente! Não me abandone, vem comigo! 22 de agosto de 2024, 24, é o dia universal de lembrança, tal da quinta-feira, é o TBT, né? É dia de TBT, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Vila Isa, Governador Valadares Sol, está rachando, hein? Uma boa lembrança, quando esse rio tinha muita água, e não estava contaminado, isso é uma boa lembrança, isso é muitos, muitos anos atrás, lá na minha infância, o Bebiano, acho que negociou aí, para mostrar essa imagem hoje, a casa dele lá, quem é Vanico, que está saindo ali na casa do Bebiano? Olha lá, está com a mochila, é para esse cobrador, é cobrador, é Bebiano, tem também imagens, da câmara da TV Leste, que fica na sede da emissora, aqui no alto da Vila Rica, mostrando os bairros JK 1 e 2, pedaço também da Vila Rica, do outro lado, né? Temperatura pode chegar a 32 graus, umidade relativa do ar, varia de 37,98%, viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas, vem comigo, porque tem informação no ar, e o balaio está cheio, olha,